Presidente Sarney, queridíssimo amigo senador Francelino Pereira, cuja presença entre nós é sempre muito grata pela juventude que até hoje exibe. Deputado Eduardo Zeredo, que divide comigo a iniciativa desta sessão solene que precisava acontecer. Esta planilidade era uma sessão que precisava acontecer. Deputado José Eduardo, José Alexandre, esculpe, Dona Concha, os sobrinhos Federico e Constança, Dona Lina, Raquel, esposa e filha, deputado João Nogueira, cunhado, Deputado Carlos Meles, que aqui representa o governador Anastasia, a quem telefonei e que me disse que por delegação pessoal dele, mandaria o representante para esta sessão, que seria o deputado Carlos Meles, presidente do nosso partido, do Partido de Eliseu em Minas Gerais, e que nos honra com a sua presença, deputado Rodrigo Maia, presidente nacional do Democratas, Partido de Eliseu, líder Antônio Carlos Magalhães Neto, na Câmara de Deputados do nosso partido, senadores aqui presentes, amigos de Eliseu, minhas senhoras e meus senhores, toda a nação tem os seus símbolos, Francelino, símbolos na política, na economia, nos costumes, A infraestrutura do Brasil tem um símbolo, esse símbolo se chama Eliseu Rezende, e talvez esta seja aquilo que aquilo que nós devamos deixar evidenciado nesta sessão de hoje. Eliseu Rezende, como eu, foi engenheiro, engenheiro civil, formou-se no Brasil e fez o mestrado em Nova Iorque. Ele era um homem, senador Fernando Collor, acima do seu tempo, além do seu tempo. Falam muito da Transamazônica, da Perimetral Norte, da Ponte Rio de Terói, da Rio Santos, como obras que Eliseu teria realizado. Dona Linná, o seu marido, de 67 a 74, comandou a construção de quase 31 mil quilômetros de rodovias. De 74 até hoje, não se fez, somando todos estes anos, somados todos estes anos, não se atingiu a marca do que o seu marido capitaneou e realizou. Mas o mais importante, não foram os 31 mil quilômetros de estrada, foi a integração, foi o planejamento. antes se fazia, a ligação do Rio com a Bahia, ou a ligação de Cuiabá a algum lugar. Eliseu, com a sua capacidade de engenheiro competente, com raríssimo espírito público, ele fez o primeiro plano nacional de viação, ligando coisas a coisas, integrando o Brasil. Basta ver o mapa rodoviário do Brasil, antes de Eliseu e depois de Eliseu. O sentido desenvolvimentista da ação do engenheiro competente chamado Eliseu Rezende. Por isso é que esta sessão precisava acontecer. Porque todas as ações têm os seus símbolos, Alexandre. Todos. E o símbolo maior da infraestrutura brasileira, que não vai bem hoje, é seu pai, Eliseu Rezende. não foi só no campo das rodovias, o presidente Itamar. Eliseu foi dirigente da Eletrobras e de Furnas. E viveu intensamente o setor elétrico. Ele dirigia geradoras de energia elétrica. E ele acompanhou um processo que aconteceu durante anos de contenção da inflação, pela operação da tarifa de energia elétrica. As estatais geravam energia elétrica e as companhias estaduais distribuíam e cobravam uma conta que não era suficiente para pagar a conta de quem gerava energia. Este modelo, a tentativa de conter a inflação, segurando a tarifa de energia elétrica, levou à prefalência o sistema elétrico do Brasil. Foi o legislador, Eliseu Rezende, com a sua capacidade, pela vivência que teve como dirigente do setor elétrico, de fazer a lei chamada Lei Eliseu, que propiciou o entendimento e o aval pela União do pagamento entre as partes, para que o sistema elétrico do Brasil pudesse acontecer e ser hoje o que ele é. tudo pelas mãos de um legislador que, nesta tribuna, aqui, neste lugar, onde eu estou falando, durante quatro horas seu pai apresentou o relatório competente, respeitado e aprovado pela unanimidade do Senado, do Sistema Nacional de Viação, que não era apenas a atualização do Sistema Nacional de Viação, era a formulação de conceitos novos, modernos, que ele apresentou, que ele defendeu, e que ele levou a aprovação por unanimidade nesta casa. Falei do engenheiro, do executivo, falei rapidamente do legislador com feitos emblemáticos de sua vida parlamentar, poderia que passar muito tempo falando sobre isso, mas talvez a coisa que Eliseu, ou talvez da coisa que Eliseu mais se envaidecia, e ele não era um vaidoso, ele era um homem simples, eu conhecia a sua casa do Alenar. Pelas mãos de Eliseu passaram bilhões de reais de cruzeiros, eu vi a casa modesta em que Eliseu vivia, que é onde a senhora vive, uma herdade nas cercanias de Belo Horizonte, uma casa simples, a casa onde ele escrevia, onde ele meditava, um homem probo, um homem decente, um homem competente em quem o Brasil tem a obrigação de reverenciar a memória. Do que ele mais se orgulhava era do político, era do senador, presidente Sarney, dos 5 milhões de votos, 5 milhões de votos. Quantas vezes, na nossa intimidade, ele falava do senador de Minas Gerais, que tinha conseguido a marca dos 5 milhões de votos. Dona Lina é parte importante disto, porque talvez ela, pela conversa que eu tive com ela, pelo pouco do que ela pôde me transmitir, eu percebi que o foguete que impulsionava o político era a veia política de Dona Lina, de família política e que cedeu o espaço político do casal para ele, pela competência, pelo espírito público e pela capacidade que ela enxergava nele de servir a Minas Gerais e ao Brasil. Começou diretor-geral do DR de Minas Gerais, foi diretor-geral do DNIT, do DNR, que hoje é DNIT, foi ministro dos transportes, ministro da fazenda, deputado federal e senador. Uma carreira política brilhante, que orgulha Minas Gerais, que reúne Minas Gerais, aqui está Clésio Andrade, aqui está Itamar Franco, aqui esteve Aécio Neves, aqui está Francilino, Eduardo Deredo, estão aqui os ex-governadores da história recente da política, está aqui o embaixador Paulo Itás Flecha de Lima, um mineiro ilustríssimo que vem a essa solenidade, vem os seus colegas, senadores, Dornelis, Pedro Simón, tantos outros, para homenagear também o amigo, e aí é onde eu quero fazer o destaque, Eliseu era um homem decente e leal, ele sabia ser amigo sem peguice, ele era um amigo decente, companheiro de palavra, um homem a quem se podia entregar missão e confiar na palavra. Dorneliná, a minha relação com Eliseu foi feita lá atrás, quando eu era prefeito de Natal, eu fui engenheiro, fui construtor de estrada, de aeroporto, e a minha ida para a vida pública foi um mero acidente, eu fui convidado para ser prefeito de Natal e fui eleito pela via indireta, prefeito de Natal, e como prefeito de Natal, eu resolvi dar quatro anos da minha vida porque eu pretendia voltar para a iniciativa privada de onde havia saído, eu resolvi dar quatro anos da minha vida e fui colega de Fernando Collor que era prefeito em Maceió, em benefício do serviço público do meu estado. E quando eu fui eleito pela Assembleia prefeito, eu me dediquei por inteiro à atividade de prefeito e fiz na prefeitura de Natal coisas que nunca haviam sido feitas antes. Uma delas eu só consegui fazer por conta do seu marido. Quando eu deixei a prefeitura de Natal não a existia mais nenhuma favela em Natal. Nenhuma. Orçamento participativo eu inventei como prefeito em Natal, reuni as comunidades ao final de semana e conversava sobre o que que o povo queria que eu fizesse com o recurso próprio, pouquinho, o recurso próprio, miúdo da prefeitura, discutindo com a comunidade. Nunca tornei isso público. Mas eu fiz coisas grandes e uma coisa da qual eu me orgulho foi o primeiro metrô de superfície de capital de Porto e Médio do Brasil que o povo chamou de trem do grude ligando Natal à zona norte de Natal e chegando a Ceará Mirim. Isso em 1980, mais ou menos 1980, como prefeito de Natal. E eu só tive condições de fazê-lo porque eu encontrei uma mão amiga como ministro dos transportes chamado Eliseu Rezende que confiou em mim e que fez com que Natal tivesse o primeiro metrô de superfície de capital de Porto e Médio do Brasil. Me lembro como se fosse hoje da festa de inauguração o Fernando o Fernando Fernando Collor. Ele novo ainda de cabelos pretos, lente grossa, no trem ao meu lado ao lado do então governador Lavazir Maia e a multidão que nos esperava em cada estação em que o trem parava. E a alegria estampada na fisionomia dele do homem público que tinha espírito público e que estava entendendo que o dinheiro público estava chegando a uma cidade para facilitar a vida do pobre a que morando em Ceará Mirim ou na Zona Norte pudesse chegar barato até o seu trabalho e ao centro da cidade natal. Esse foi o amigo Eliseu Rezende um homem a quem homenageamos nesta manhã e Francilino eu me sinto feliz pelo fato de ao lado de Azeredo ter subscrito este expediente pedindo esta sessão especial. O Senado não poderia deixar de prestar essa homenagem a uma das melhores figuras públicas deste país ao engenheiro meu colega que é o Brasil deve muito e esta sessão é a marca do débito do Brasil com um grande brasileiro que se chama Eliseu Rezende meu amigo. Aplausos 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 Aplausos